Muito boa, véspera de feriado e a gente vê tanta gente de tantos municípios participando nesse momento com muita alegria, com muito entusiasmo, que o Marconi contagia, que o Marconi trouxe ao longo da sua vida pública. Então a gente ficou aqui impressionado, como as pessoas estão participando, estamos muito felizes por isso. E agora parece que realmente foi dado uma arrancada da oposição nesses encontros do PSDB e principalmente de outros partidos aliados, né Tavinho? Sim, com certeza. Eu acho que a caminhada está começando. A pré-candidatura do nosso deputado federal Ed Sousa foi colocada. Eu tenho certeza que será uma candidatura vitoriosa e vamos torcer para que ele possa ser eleito e fazer um bom trabalho para Goiás.